Santa Catarina, no Brasil, nos destaca por isso, quer dizer, cada local tem uma especialidade diferente. Todos eles trabalham com tecnologia e inovação. Eu estou liderando, como governo do estado, uma equipe que trabalha os projetos que podem receber captação de dinheiro estrangeiro. A ideia seria que três empresários do mesmo setor, por exemplo, logística, olhassem para uma janela e verificassem o mesmo ambiente, uma árvore, por exemplo. Depois, se você pedisse para ele desenhar essa árvore, cada um iria desenhar a árvore de uma forma diferente. Porque cada um tem uma percepção do ambiente externo diferente. A grande questão de você determinar o sucesso ou o sucesso de uma empresa ou de uma área, quando você é gestor e sobe uma área, é justamente a quantidade de informações que você consegue extrair no ambiente externo. Então, praticamente, todos os contribuintes e empresas que vieram com o intuito de investir no estado, constituindo suas empresas, geraram milhões de empregos, alocaram grandes valores para movimentar Santa Catarina, tiveram essa surpresa, via decreto, pelo estado de Santa Catarina, revogando esses benefícios. Do nosso ponto de vista, a gente sabe que benefício fiscal, apesar de ser uma renúncia para o estado, se ele é bem praticado, ele traz muito benefício, desde a questão do emprego, vendo mais, então arrecado mais. Então, muitas vezes, pode ser, e acredito que é, um baita tiro do que é do estado, né? Via decreto, tirar esses benefícios. O evento foi sensacional, o evento foi organizado, a gente fez parte desse momento de hoje, a palestra foi boa, tivemos bons hotbacks, e realmente a qualidade foi muito boa, muito obrigado pelo convite, valeu, pela apresentação. Um evento muito bom, temas bem importantes para a AIA. Eu acho que o Kipondiz, muito comumente, são os maiores eventos do sul do país, e uma palestra que o pessoal interagiu bastante, e é isso, faz com que cada vez mais a gente se empolgue em participar e contribuir para esse mundo, para o exterior.